Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chegou a hora, Inter e Palmeiras é o dia, eu tô louco, tô muito louco, eu não dormi direito, vambora, vambora, vambora. Existem vários motivos pra gente acreditar no Internacional hoje. Primeiro porque é o Inter, né? Mas também por alguns motivos específicos, e eu quero listá-los aqui, nesse dia de confiança de todos os colorados, os cinco motivos que fazem a gente acreditar que o Internacional possa passar pelo Palmeiras hoje à noite. Vambora! Antes, todo mundo se inscrevendo no canal, é importante, galera vem aqui, assiste, não se inscreve e sai. Porra, eu tô pedindo, se inscreve no canal, tá bom? Deixa o joinha também, aperta a notificação pra receber notícia do Inter, beleza, vambora. Motivo número um pra gente acreditar no Internacional hoje à noite. É quase óbvio, o retrospecto do Inter dentro de casa. O Internacional, por exemplo, neste campeonato brasileiro, tem 100% de aproveitamento dentro de casa. O Inter é um dos melhores, se não o melhor, mandante do futebol brasileiro neste momento. Nós somos praticamente imbatíveis dentro dos nossos domínios. Então, o retrospecto do Internacional é o primeiro grande motivo que faz a gente acreditar que o Inter possa passar pelo Palmeiras hoje à noite. Segundo ponto importante pra gente acreditar no Internacional, a ciência do grupo. Este é um grupo experiente do Internacional que tem total noção do momento que o clube vive. Todos eles sabem, e alguns passaram por todo o processo, como o da Alessandro, como o Dourado, de um Internacional que se recuperou de uma vinda dos piores momentos da sua história. O Internacional pode completar hoje, contra o Palmeiras, passando as semifinais da Copa do Brasil, um ciclo difícil que o Internacional superou com garra, determinação e muita competência. Então, a ciência do grupo de que este é um momento diferente, que é mais importante pro Inter do que pro próprio Palmeiras passar hoje, é um ponto importante pra gente acreditar no Internacional. Terceiro ponto. Nós temos jogadores com capacidade de decisão, e nós temos talvez o maior deles, Paolo Guerreiro. A capacidade de decisão deste nosso centroavante é maior do que qualquer outro jogador que estará em campo logo mais. Pode não dar certo? Pode. Mas ter um jogador como o Guerreiro, acostumado com grandes decisões, um homem que disputa a Copa do Mundo, um homem que fez gol de Mundial Interclubes pro Corinthians, a capacidade e a qualidade do Guerreiro de ser um homem decisivo, certamente é um dos fatores pra gente acreditar no Internacional logo mais. Quarto ponto importante pra gente acreditar no Inter. O ambiente, a torcida do Internacional, certamente, também é responsável pelo time conquistar dentro de casa tudo o que conquista. Pelo Internacional ser uma das melhores campanhas dentro de casa. O ambiente que a torcida do Inter tem a capacidade de criar é inigualável, e certamente será assim hoje à noite. Esta ciência que eu falei, que o grupo do Inter tem de saber que este pode ser o momento de selar a saída do inferno por completo que a gente viveu, essa ciência é maior ainda por parte da torcida. A nossa autoestima está sendo recuperada e a gente sabe o que significa o jogo de hoje à noite. Então, teremos uma panela de pressão no estádio Beira Rio. E este ambiente que será criado pela torcida colorada também é um fator importante pra acreditar no Inter logo mais. Quinto ponto, e também muito importante, estratégia. O Internacional conhece o Palmeiras, e a montagem do time do Internacional pra hoje à noite não passa apenas pela necessidade de vencer, de pressionar e de ir pra cima. O Internacional, através do técnico Odair Helman, tem uma estratégia montada pra suplantar o Palmeiras no que ele tem de bom e, certamente, no que ele pode ser perigoso logo mais. A própria escalação do Patrick é uma prova estratégica de que o Internacional tá pensando diferente nesse jogo. O Patrick é um homem que cobre corredor. O Inter vai atacar bastante, mas o Odair não deixou de pensar na subida do Marcos Rocha, no quanto o Palmeiras pode ser perigoso nesse sentido. A estratégia montada pelo técnico do Internacional, que é muito bom nisso, certamente é outro ponto importante pra logo mais. Vamos acreditar, o Inter vai passar pelo Palmeiras. Não sai daqui sem se inscrever, tá bom? Aqui embaixo se inscreve, dá joinha sempre e aperta notificações pra saber tudo do Internacional. Valeu!